A palavra de Deus Quanto a nuvem, Senhor Mostra o caminho que devo seguir Quanto a coluna de fogo, Senhor Ilumina o caminho, não quero cair Se não fores comigo, não me deixes sair Tua presença é tudo que eu tenho aqui Face a face me falas, preciso te ouvir E que vejam meu rosto a te refletir De dia o sol não me queimará Do frio a coluna me livrará Estou guardado por Ti Estou confiando em Ti Se a nuvem se move Eu me moverei E se ela para, eu pararei Estou guardado por Ti Estou confiando em Ti De dia a noite Aqui no deserto Com medo de tudo Te sinto tão perto Se não fores comigo Eu não irei Mas se fores comigo Eu irei Se não fores comigo Eu irei Se não fores comigo Se não fores comigo Se não fores comigo Se não fores comigo Eu preciso da Tua presença, Deus É o que me basta, Deus Eu irei Lá nos Estados Unidos Na minha casa Eu estava dizendo Deus, eu não quero ficar aqui Os meus amigos não estão aqui A minha família não está aqui Eu não consigo falar essa língua Eu quero voltar E de repente o Espírito Santo Começou a me fazer perguntas E Ele disse Se Jesus não voltar, você volta E aí se Ele não for contigo, você vai E Ele começou a soprar esta canção No meu coração E eu disse Não Eu vou estar onde Ele estiver Porque o que me importa é a presença dEle Eu posso não ter amigos aqui Se Ele está comigo, me basta Eu posso não ter a família aqui Se Ele está comigo, me basta Ele é o meu sustento Ele é o meu Deus E eu caí em prontos Eu comecei a chorar e eu disse Deus Foi o Senhor quem me trouxe E eu sei que o Senhor vai cumprir na minha vida Tudo que o Senhor me prometeu Eu não sei qual é o teu deserto Doença? Qual é o teu deserto? É o teu filho? É o teu esposo? É a tua família? 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 Legenda Adriana Zanotto